O site Veja São Paulo destaca uma matéria com o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança Bisneto da Princesa Isabel e Trineto de Dom Pedro II Ele foi às manifestações de apoio a Jair Bolsonaro E foi reverenciado pelos brasileiros na Avenida Paulista Confira Com status de celebridade, Dom Bertrand é tietado na manifestação Aí está Dom Bertrand recebendo o carinho do povo brasileiro O príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança Passou a tarde deste sábado, dia 26, tirando selfies e cumprimentando populares Na Avenida Paulista Acompanhado por um grupo de assessores Ele foi muito requisitado e reverenciado Pelos manifestantes que participaram do ato favorável ao governo Bolsonaro Em entrevista a Veja São Paulo, o Monarca afirmou que o governo não teve tempo para implantar as medidas a que se propôs durante as eleições E por isso o povo e a família real foram às ruas para demonstrar apoio ao presidente Questionado sobre uma possível volta da monarquia Bertrand se mostrou esperançoso Você não encontra um brasileiro que diga que a república deu certo Afirma Pessoas de todas as idades interagiram com Bragança O estudante Gabriel Carvalho vestia uma camisa e se lia Quero monarquia já Ele conta que, na sua opinião, foi a família real que organizou o Brasil Questionado sobre a volta dos monarcas ao poder Não descartou Se os militares conseguiram Os monarquistas também podem Já o advogado Otávio Ramos Opinou que a democracia é a melhor forma de governo O advogado Otávio Ramos Não entende que república não é democracia Democracia tem na monarquia E tem na república Só que a democracia é plenamente realizada e implementada Apenas em uma monarquia Porque a democracia é a descentralização do poder Estados e municípios autônomos Na república não há autonomia Simplesmente o governo central É que manda em estados e municípios É um poder de cima para baixo E a monarquia é a base Tendo um governo Mas é preciso reconhecer a importância da família real E do príncipe Dom Mertran Diz o advogado Otávio Ramos E você gostou do apoio da família imperial brasileira Ao presidente Jair Bolsonaro Deixa aí seu comentário no canal E se inscreva Você gosta da família imperial? Deixa aí seu comentário E sua mensagem de carinho A todos os príncipes e princesas Herdeiros do trono brasileiro E você gostou do trono brasileiro E você gostou do trono E você gostou do trono